E agora, eu quero te apresentar a este brazilian arm-wrestler Fina, multiple world champion, standing 6 foot tall, e weighting 245 pounds, WAL, former heavyweight hammer holder, Marcio, da Fina, Barbosa! Oi, yeah, baby! Yeah! E aí, galerinha do meu canal, beleza? Como vocês viram no vídeo, hoje eu vou falar de um grande atleta de alto nível, Marcio Barbosa. Para quem não conhece o Marcio Barbosa, ele foi 5 vezes campeão mundial, campeão da WL em 2014, 36 vezes campeão entre Copa do Brasil, Paulista, Brasileiros e Regionais, 2 vezes campeão do Arnold Klesch, 8 vezes campeão americano e campeão sul-americano. E para mim, o Marcio Barbosa é um fenômeno da luta de braço. Vem ser um dos melhores racistas do mundo, que é o John Brenzenk. Para quem não conhece o John Brenzenk, ele participou do filme Falcão, campeões e campeões, que é o famoso Overhead Off. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando tudo sobre o John Brenzenk. Galera, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo. Então, o Marcio Barbosa, que é brasileiro, está morando agora nos Estados Unidos, lutou pela primeira vez em um torneio de luta de braço aos 17 anos, e não demorou muito para se tornar um nome conhecido no esporte. Um ano depois, foi coroado campeão estadual e nacional. Dois anos depois, Marcio anunciou internacionalmente ao vencer o campeonato mundial de luta de braço. Ele ganhou do John Brenzenk. ganhou do Devo Mahat. Ganhou do Tim Brenzenk. Ganhou do Tim Brenzenk. Ganhou do Garzemio. Ganhou do Michael Todd. Ganhou do Mad Max. Oh wow. Mask. Mask in control. Mask holding him. Mask looking at him. Oh wow. Full control. Don't do that mask. Oh, so much control. That promator is just on the level. Don't get tired. Oh shit. Oh shit. He is sacrificing everything in this match para tentar manter a peça. Wow, isso deve ser um pin. Não poupa Marcio, ele tem um shoulder behind. Uh-oh, um problema. Isso é exatamente o que Marcio tinha. Ele está wearing a mask. Ele está wearing a mask right now. Can ele finish this? Can ele finish this? Porque a mask é um pronunciado. Masks made a huge mistake de tentar poupar Marcio. Oh! Wow! Barboza! 2-1. Barboza! My goodness! What a battle that was. That is impressive. Long matches will blow you up. I'm going to do Rombach. ...with a huge smile on his face because this is going exactly how he would have wanted. These men are absolutely beating each other up. We are deep, deep inside, and Marcio Barboza there has cut hard onto the bicep. He suffered a serious injury on that left arm, but you can see there is no time to rest or be concerned about that as Rombach powers to the side again. Barboza in a great position, resting on that tricep. Now he'll try to move around and get his shoulder behind the arm. Rombach is limited in what he can do from here. He's run out of pad, and he seems to be running out of power. Oh, there's the win! It's Marcio Barboza. Levels the score in an absolute screaming career ending death war. Look at that from Barboza sweating heavily, so much energy expended. You won by Barboza… It won! You won! Get off here! Tell me how he looks. You think I saved my body? I really saved my time. I ain't no super villain I ain't wait for no prince So if I'm back up this now Então é isso galerinha, espero que tenha gostado do vídeo e um bora ser campeão